Levo de Deus, sorria e cantava, sorria e cantava, com os seus deveres, e com os seus deveres, se ele é proclamada, tendo graça a Deus, com a mão pra cima, vem e solta o povo, Senhor, que bom que esteja na sua estrada, Deus, cada dia mais perto do sol, cada dia mais perto, da terra esperada, também solta o povo, Senhor, que esteja na sua estrada, cada dia mais perto, na terra esperada. Graças e louvoros sejam dadas a todo momento, ao santíssimo e diviníssimo sacramento, Jesus, benço e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Silêncio, aderemos o Cristo vivo, presente, caminhando com o seu povo, nele nós cremos e nele nós depositamos toda a nossa vida, que seja sempre feita a vontade de nosso Deus. No silêncio do nosso coração, adoremos Jesus Eucarístico.